Galera, tá aqui, tamo aqui na caixa d'água, ó, a caixa d'água aqui, ó, tamo aqui na caixa d'água filmando aqui essas, é, paulistinha, né? É o peixe paulistinha, né? Que é o peixe zebra, né? Peixe zebra, né? Tem um grandão ali, ó, também é paulistinha, só que ele é um paulistinha gigante, né? Paulistinha sul, né? Os peixes, é, aqui, que eu tô aqui mostrando aqui pra vocês aqui, né? Na caixa d'água, né? É, uns zebra, né? Assim, falar assim, da arbitragem, né? A camisa zebrada, né? Da arbitragem, né? E, e a arbitragem é isso, né? É, vai dar zebra, né? E, e, aqui, o, o negócio aqui do, o negócio da, do peixe, né? O peixe paulistinha, né? E, o negócio aqui, né? Falando aqui de, de, é, peixe neon, né? Que ele parece muito com neon, né? Aquele peixe amazônico, né? Azul com vermelho. É o neon, né? Peixe neon, né? O peixe amazônico, né? Esse aqui, também, é um peixe amazônico, também, né? De aquariófilo, né? Aqui, pra vocês, eu sou aquariófilo, né? Crio peixes, né? E, tá aí o aquário, ó, o aquário, né? Os peixes, né? Os peixes aqui, deixa eu ver se eu for, e, o, o, o negócio aqui, esses igarapé, ó, igarapé, né? E, o, 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 o lance, né? O lance, assim, é do, do negócio do diamante negro, né? Que é o, o diamante negro, esse lance, né? O chocolate, né? Hum, é, vai marana, né? Com olho amarelo, né? E, da cor marrom, né? E, é isso aí, velho, o cachorro, né? É, vou filmar aqui, o, o meu cachorro, aqui, ó. Vamos ver se eu acho ele aqui. Aqui, ó, aqui, ele aqui, ó, meu cachorro, não vai marana, né? Comendo os ossos aí, ó, né? E, e é isso aí, tamo aqui, né? Mostrando aqui os peixes, né? E, os animais, né? Aqui no canal, bicho do mato. E, é isso aí, galera, pro vídeo não ficar muito longo. Deixa aí um comentário. É, se inscreva no canal. E, é isso aí, galera. Vamos ajudar o canal aí, dando like, né? Que ajuda muito, né? A divulgar o vídeo, né? E, por hoje, entendeu? É isso aí, velho. A gente vai, o que a gente vai fazer hoje à noite? Pra dominar o mundo célebro. Aí, o pink, né? Célebro. Nós vamos tentar dominar o mundo, né? E, é isso aí, ficar com esse aí do pink e o célebro, né? Que, eu acho que é o célebro, né? Vamos tentar dominar o mundo. O pink não, né? E, é isso aí, galera. Valeu e bem obrigado. Tchau, viu?